Bom dia pessoal, e aí beleza? Pessoal, eu vou fazer um pequeno vídeo aqui só mesmo pra dar um alerta aí pros moradores de Brasília aqui do nosso Distrito Federal principalmente as pessoas que usam aqui essa avenida aqui, a EPTG Infelizmente essa via aqui em relação a segurança ela era uma via muito tranquila eu particularmente já vim do trabalho tarde da noite horário que não tinha praticamente quase carro nenhum e vinha tranquilo porque na verdade era uma via monitorada e sempre você vê polícia por aqui mas infelizmente essa tranquilidade essa semana foi quebrada aí por um acontecimento que teve aqui nessa avenida e que sirva de alerta né infelizmente um um militar, um policial do corpo de bombeiro ele teve um problema com o carro dele aqui nessa via eu não sei bem qual foi o horário vou me informar, quando eu souber eu passo pra vocês aí o que que ocorreu? o pneu do carro dele furou aí ele parou pra logicamente pra trocar o pneu né e ele foi abordado por por vagabundos o que que esses vagabundos fizeram? além de roubá-lo sequestraram ele porque pegaram ele tiraram aqui da EPTG saíram com ele levaram pra um local deserto aí local ermo e não acharam parece que ele não tinha dinheiro e ele só de e eles esses vagabundos só de represalho sabe o que que fizeram? tacaram fogo no carro com com o bombeiro dentro com o militar do bombeiro dentro graças ao bom Deus e com certeza também a habilidade que o o o o policial do corpo bombeiro tem né o treinamento ele conseguiu se escapar escapar de morrer queimado mas a intenção dos vagabundos era queimá-lo né tanto é que o carro dele deu perca total o carro dele queimou tudo eu vi numa reportagem aí o carro ficou totalmente destruído totalmente queimado e graças a Deus ele escapou apesar de ter queimado os braços ele teve algumas queimaduras mas graças a Deus escapou com vida né então pessoal tô fazendo esse vídeo só pra alertar o seguinte olha principalmente se for tarde da noite ter um problema no carro o que que vocês fazem liga logo pra alguém se der pra aí andar devagarinho ainda que for devagarinho não fica parado nesse local não porque aqui tem monitoramento mas não sei pra que que serve só serve pra multar aqui no início ali que você começa é a a percorrer a a EPTG tem lá aviso lá que aqui é monitorado por câmera deve ser visto só pra multar porque se fosse monitorado mesmo 24 horas o que que iria acontecer alguém do monitoramento ia ver né que tava acontecendo essa tragédia aqui teria socorrido o o o policial mas deixando isso de lado vamos fazer nossa parte então se você tiver algum problema evita o máximo de ficar parado aqui principalmente tarde da noite nesse acostamento porque aqui tem uma falsa aparência de segurança e você fica tranquilo e você pode ser surpreendido além do mais que ao há pouco mais de um mês eu acho o o o uma moça morreu atropelada aqui nessa via por um vagabundo bêbado ela também ela tinha faltado combustível no no carro dela né teve uma pane seca e ela ficou aguardando pra que alguém trouxesse o combustível pra ela infelizmente vagabundo bêbado veio bater no carro dela e matou essa menina com uma menina bem novinha com tudo pela frente com tanto tempo pra viver foi safada a vida por um vagabundo então aqui acontece de várias coisas então várias coisas pode acontecer de ruim nessa via aqui você ficar parado então evita agora agora se você por exemplo é primeiro que é bom evitar de andar sozinho aqui tarde da noite que se tiver algum problema você pelo menos tá bem acompanhado agora se você tiver um problema no seu carro e e não tiver tiver que parar mesmo e for tarde o que que você faz não fique perto do carro se afaste se afaste do carro porque pelo menos se o vagabundo porque se você tiver perto dele não vai impedir de vagabundo te roubar roubar seu carro se o carro se o carro tiver com defeito o vagabundo não vai ter como levar mesmo mas se você tiver próximo do carro o vagabundo vai tentar tirar alguma coisa de você então o meu conselho é o seguinte se o carro deu problema você vai ficar esperando socorro amigão não fique próximo ao carro fique o mais longe possível mesmo que você tenha a visão do carro mas fique longe dele e de preferência da visão de qualquer meliante entendeu assim você escapa pela sua vida abração a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo eu fui e aí eu fui